Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PR Games. Galera, trazendo uma informação muito importante, tá, pessoal? Sobre as construções aí das casuais estão de volta, tá, pessoal? Então, a Epic deixou por alguns dias aí nessa temporada 2 do capítulo 3, mas ela deixou por alguns dias aí sem poder pildar nas casuais. Acho que foi mais pra eu fazer um teste, pra ver como que a comunidade ia reagir em relação a isso, tá? Mas já retornaram, tá, pessoal? Então, as construções já estão de volta aí no modo solo do trio, tá? E também no squad que tava fazendo. Então, as casuais estão normais novamente, tá, pessoal? Eu, falando bastante sinceramente, tá, pessoal? Não gostei do fato da Epic ter tirado aí as construções pra fazer esse teste aí nas casuais, tá? Eu achei que eles poderiam ter trazido um modo separado já pra pessoal, pra não ter construção, né? Tipo, um outro mapa do Battle Royale, né? Ou talvez um mapa de criativo grande que eles poderiam ter feito aí e colocado sem poder construir. Mas, no fim, eles fizeram desse jeito, tá, rapaziada? Então, acho que teve bastante gente que jogou, que achou até legal e interessante aí o fato de não poder construir nas casuais. Mas, pra quem já joga há bastante tempo, tá, pessoal? Acho que, tipo, ficar sem construção não fica interessante, né? Não fica legal, tá, rapaziada? Tem muita gente que gosta de jogar já construindo, né? Já podendo jogar normalmente, né? E também não fica, assim, raiz, né? Não fica um Fortnite como ideia realmente, tá, pessoal? Então, fica registrado, então, aí a volta, tá, pessoal? Das construções aí nas casuais, tá, pessoal? A arena sempre teve construção, nunca mexer em relação a isso. Tá, pessoal? Eu não gostei muito do fato de terem colocado tanque de guerra nessa temporada, né? Tomara que eles tirem os tanques, né? Retirem as armas que são muito apelonas, tá, pessoal? E volte também a ser um jogo mais equilibrado, tá, rapaziada? Isso já é uma coisa um pouquinho mais complicada de acontecer nessa temporada. Quem sabe na próxima temporada eles vão estar retirando já aí os tanques de guerra, né? Já vai estar voltando a melhorar o jogo também, acertar um pouco mais a questão das armas, né? Que tem armas que estão realmente muito apelonas, tá, pessoal? Mas, graças a Deus aí, né? A Epic já retornou aí com as construções aí nas casuais, né? Já é um ponto positivo, né? O ponto negativo foi esse que eu disse pra vocês, né? Apesar de que eles resolveram por alguns dias aí retirar, né? As construções aí das casuais, ficou somente no modo arena, né? E deixaram sem construção nenhuma aí nas casuais, tá, pessoal? Mas eu acho que pode ter sido até bom, mas eu acho que não foi, na minha opinião, tá? Eu sei que bastante gente gosta de jogar sem precisar construir, né? Mas eu acho que a grande maioria prefere podendo construir, tá, pessoal? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e pelas redes sociais. Se inscreva no canal aí pra fortalecer. Se você puder, utilize o código PRGAMES na loja de itens. Fica muito grato, ajuda demais. Tamo junto, pessoal. Até as próximas lives e vídeos. E é nóis, galera. Valeu, rapaziada. Tchau.